Fala galera, beleza? Tudo bem? Sou o Leleco da banda Caixa de Brinquedos E tá começando aqui mais um Dentro da Caixa A galera da banda tá ali fora Me esperando pra gravar um outro vídeo E eu vou chegar lá com vários desafios pra eles Eles não fazem ideia do que vai acontecer e do que eu planejei Vamos nessa? Vamos ver o que que acontece? Vamos ver se eles são bons desafios? Vamos nessa que tá começando mais um Dentro da Caixa Dentro da Caixa Se liga aí galera Como eu falei pra vocês, eu vou chegar lá fora Eles tão lá me esperando, dá uma olhada só Que eles tão ali todos trabalhando, posicionando softbox, iluminação, câmera Prontos pra gravar um outro vídeo que a gente vai gravar E eu vou chegar lá fora com vários desafios pra eles Desafios que vocês aí podem fazer em casa, com seus familiares, com seus amigos São desafios simples, fáceis, mas que desafiam o intelecto e a física também Vamos ver qual é que é esse desafio? Então vamos lá pra fora Beleza? 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 Beleza o que? E aí? E aí? E aí? Chega aí, vamos sentar aqui na mesa Chega aí, chega mais Que eu tenho um desafio pra vocês aqui É assim, no improviso que a gente pega essa galera aqui Tava todo mundo aqui esperando pra gravar um outro vídeo E eu tô chegando aqui de supetão com alguns desafios pra essa galera Quero ver se eles são bons desafios, estão preparados pro desafio Enquanto isso na sala de justiça Bom, voltamos aqui, vamos para os desafios Quero ver se você tá bom de desafio Vamos ver Barba negra Ó, esse aqui já perdeu o desafio porque já veio pra gravação sem chapéu Né? Edição, edição, edição Agora tá de chapéu Vamos começar os desafios aqui Eu tô com vários desafios aqui pra essa galera E o primeiro que eu quero desafiar é o cara que tá mais próximo de mim Barba negra Chato Galera, os desafios que nós vamos fazer aqui são desafios simples E que vocês aí podem fazer com qualquer um aí da sua casa Então é o seguinte, você tá assistindo esse vídeo, faz com a galera da sua casa Filma, posta no Instagram e marca a gente pra ver como foi esse desafio Olha só como é simples E você vai ver que esse cara aqui é ruim de desafio e não vai ganhar nada Chato Papel e caneta, é o que você precisa Se liga só Uma bolinha Certo? Uhum E uma bola maior Uma bola no centro E uma bola maior Você tem que fazer esse mesmo desenho Só que sem tirar a caneta do papel No momento que você encostar o bico da caneta no papel Você não pode mais tirar E não pode ter uma linha aqui, ó Tipo, você não pode fazer assim, ó Eita Não, ele tem que estar igual esse aqui Entendeu ou não? Não entendi, mas como? Então toma, é seu, velho Põe aqui no meio que fica melhor Vocês se ajudam aí Porque borbão negra, ó Borbão negra, borbão negra Eu já não boto muita fé nele Esse é a cara da cama O meu turno tá aqui desesperado Não pode tirar a caneta, né? Não, não pode tirar a caneta A ponta da caneta Ah, já atira Ah, a ponta da caneta Aqui já não Do jeito que você encostar a ponta da caneta no papel Você não pode tirar mais Porque não pode tirar Não pode fazer nada assim, né? Caramba, cara Faz alguma ideia aí? Cara, nenhuma Respiração, ó Essa é pra caneta falhar, cara Essa é pra caneta falhar Aí faz o desenho, né? Não, ué Já sei lá A ponta tá aqui, ó Tá aqui a ponta Não, você levantou a ponta Eu não sei, não sei Sinceramente Negócio difícil da bexiga Já levantou a ponta Já fez uma linha Cara, eu quero ver como é essa técnica Não, o desenho já levantou a ponta Já levantou e já fez um risco Vai, desiste? Desisto Você quase matou a charada Galera, eu só vou revelar pra vocês aí de casa não ficarem curiosos É aqui, ó Dobrou a pontinha aqui, sacou? Você faz aqui o biquinho Ó Sem tirar a caneta do papel Vamos pro nosso segundo desafio aqui Segundo desafio vai ser pro noturno Seu desafio é o seguinte Você precisa escrever limão com três riscos Como assim? Exatamente Simples assim Limão com apenas três riscos Você pode só usar três riscos Pra escrever limão Não pode ser uma linha direta Não, é três riscos Ó, o Dedê já matou a charada pela cara dele Ele já matou a charada Eu sei Cara, é zoeira isso aí É zoeira Gente, vou contar uma coisa pra vocês O Dedê só ria assim por dois motivos Quando ele saca a charada Ou que a gente tá no show, no palco E alguém errou alguma coisa Ele só ria Ele só ria assim Por essas duas formas Ah, já foi cara Eu ia colocar em mão Só ali já foi 500 riscos Não, não vai Eu acho que é assim Eu vou pegar isso aqui Um, dois Três Limão com três riscos Limão com três riscos Faz sentido Mas não é A ideia era escrever limão Usando três riscos Vamos ver o Barba Negra aí Eita, não Ai, caramba Já foi os três riscos aí Não, já foi mais de 500 riscos aí É, é verdade, é verdade Só esse M aí Já deu mais de cinco riscos aí, velho Comigo aqui, ó Um risco Dois riscos Três riscos Três riscos Sabia Ah não, cara Limão A cara de decepção do noturno, cara Não era pra eu fazer esse próximo desafio que eu vou fazer Mas eu vou fazer Pra dar uma chance deles ganharem Pra dar uma chance deles ganharem Porque esse próximo desafio tem muito a ver com esse aqui Agora é o Dedê Agora é o Dedê Você precisa escrever galinha com todos os pontos e acentos que tiverem sem tirar a caneta do papel Você tem que escrever galinha sem tirar a caneta do papel Vamos lá, vamos lá É, sabia que ele ia pegar uma letra cursiva, né? Peraí, vira essa folha aqui pra mim Rapaz, consegue ver o que o Dedê fez aqui? Ela escreveu Gá Gá Linha Linha Palmas pro Dedê Mas eu prometi e falei que nesse vídeo iam ser vários desafios Então calma que tem mais Por favor, noturno Ó Nós temos aqui três copos Ok Certo Vocês precisam fazer uma ponte entre os copos com essas facas Uma ponte Com essas facas entre os copos Mas não é algo óbvio assim As pontas tem que estar no meio Cã, 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 cã Você pega uma faca, o outro pega outra faca Você pega essa faca aqui E olha que eu já dei a resposta já pra vocês Tá bem fácil agora É só vocês montarem Essa que vai pro lado Eu quero o Dedê Que é isso, hein, gurizada Só falta dizer que tá errado Olha aqui Que é isso Não, cara Eu não vou falar que tá errado Que vocês arrumaram outro jeito de fazer Mas tá certo E as pontas tão Tá, mas como que é Como é que é Mas tem um jeito Ah, cara Vocês foram mal Vocês só escoraram a faca aqui, né Aqui é o seguinte, cara Você põe Uma faca pra escorar a outra Dois mil anos depois Aí, galera É isso aí, ó Lógico que depende da faca Depende da altura Depende da faca Ele pode ficar mais alto Uma faca sustentando a outra De forma bem simples E agora eu quero saber de vocês É o seguinte Se vocês estão dispostos A tudo Pra cumprir os desafios aqui Ai, ai Ela vem aqui E você gosta de beber Não sei o que Não, é de beber Mas não é nada ruim, não Não é nada ruim, não Aqui é desafio, velho Usar a mente Vamos Vamos embora Então vamos embora Uma eternidade depois É bem simples Vocês estão vendo aqui Mostra aqui, Dedê Um copo com água Certo? Água Água É água Puramente água, ó Tomei um gole Água Comum E um prato Opa Tá com um pouquinho de água Vamos tirar esse um pouquinho De água Então Tiramos esse um pouquinho De água O lance é o seguinte Vocês têm que beber Essa água Usando apenas Uma mão Mas Essa água Vai estar Assim Você não pode Derramar essa água Você tem que usar Apenas uma mão E beber Essa água O que? Não vai quebrar, hein Cara Não vai quebrar Cara, você vai quebrar Calma, eu tô rindo Eu tenho que parar de rir Só uma mão, né? Eu tenho que fumar Essa água daqui de dentro Isso E eu não posso fazer assim, certo? Certo Tá bom Eu pensei nisso Calma Tá indo Agora Vem agora Não, não Não é isso Não é isso Depois de muito bate-boca Segura Quase que ele quebra o copo Tô todo molhado Quase que ele quebra a câmera Com o prato Tô todo molhado Mas eu não tava enxergando Foi mal Tô todo molhado Mas é isso aí, véi Mas fala aí Desafio foi massa Ou não foi massa Massa Foi massa Não, todos eles Foi massa Foi massa O Bruno molhado, cara Você dá uma conta de fazer? Cara, nem tava pensando Desse jeito Quero dar todos os créditos Desses desafios aqui Ao Maloca Ao Maloca Maloca Nós tocamos com o Maloca No evento Aqui em Cuiabá Aí, Maloca Maloca Eu peguei todos esses desafios Lá do canal do Maloca Ele e a mulher dele Estão de quarentena E eles estão um desafiando o outro Valeu, Maloca Na verdade É o senhor e senhora Maloca Na verdade A senhora Maloca Ganha todas E eles apostam Valendo cem reais Ele perde todas Ele perde todas E é isso galera Vamos ficando por aqui Esse é o nosso vídeo de hoje Desafios fáceis Você pode fazer com a galera aí Da sua casa E se fizer Marca a gente Marca o Maloca também Pra eles verem Que vocês fizeram E é isso galera Valeu Deixe seu like Comente Se inscreva no canal E ative o sininho Que está terminando mais um Dentro da Caixa Dentro da Caixa Dentro da Caixa